Viu? Daniela Patrícia prontinha pra seguir lá pra Caverna do Dragão. A gente vai juntos saber o enredo da Dragões da Real pra 2024. Então, vocês estão prontos? Preparados? Eu já ouvi. Daniela Patrícia aqui no lançamento de enredo da Dragões da Real com Simone Sampaio e a filha linda, gente. Vocês, a Rai, maravilhosa. Eu tenho que tocar nesse assunto com você. O quão foi representativo a figura de vocês dois pro enredo África, uma constelação de reis e rainhas. E vamos falar de uma comunidade majoritariamente branca, onde a performance e a representatividade de vocês foi muito importante. Primeiro eu quero dizer que é um sonho que vem se realizando, porque eu sonhei isso. Eu sonhei isso na minha escola. E a minha escola amadureceu isso, porque é sério, é muito sério. Mas veio num momento muito feliz. Eu conversando com o meu presidente, sabe qual é a frase de ordem? Nada sobre nós sem nós. Só que esperado é, numa escola de samba, que a sua maioria é de pele negra, que se fale com propriedade sobre um enredo como esse. Só que nós precisamos entender que existe uma história. Primeiro, a Dragões vai contar uma história além da história irreal. Posso explicar? Eu fui uma menina que cresci acreditando que muitos usaram, meus ancestrais usaram bola de ferro nos pés pra que eu pudesse usar um salto hoje. Pra eu ter a liberdade. Essa era a história irreal. Por que irreal? Porque é parte dela. Essa é a história que me contaram. Aqui, ó, no meu gene. E esse não nega. Está a história real. Você sabe que desde pequena, eu usava o meu cabelo e penteava com garfo? E eu sempre fui muito altiva. E hoje as pessoas me perguntam, mas como que você construiu isso? Eu desconstruí. Eu não posso dizer que foi sozinha. Porque me foi revelado. Está em mim. Está nos que vieram antes. E essa é a história real que a Dragões da Real vai contar. A história que os meus ancestrais não estavam enrolados em saco de estopa. A história começou antes. Muito antes. As cabeças coroadas. Eu sempre dizia que assim, se você vê na minha história, 27 anos de carnaval, eu não usei muita coroa. Nunca eu gostei de usar muita faixa de coroa. Porque eu queria o meu cabelo. Essa sempre foi a minha coroa. Porque eu passei muitas dificuldades. Para me assumir, para me achar bonita. Para me construir bonita. Porque essa foi a imagem que me colocaram desconstruída. Né? E eu construí essa imagem. Então, eu sempre dizia que não é uma coroa que faz sua rainha. É a rainha que faz sua coroa. Porque ela já existia em mim. Ela existe em mim. Existe em você. Existe na minha. Nesse meu bendito fruto. Existe em cada um de nós. E essa é a história que todos juntos vamos ajudar a Dragões a contar. Sabe por quê? Uma escola que possa ter 80, 90% dela branca. Onde está a caneta? Quem assina nesse país? Onde está o dinheiro? Onde está o poder? É nos brancos. Não é? Nada sobre nós. Sem nós. Mas também sem você que está aí do outro lado me vendo. Que tem a pele branca. Você que precisa entender que é fruto de um privilégio. A Dragões vai ajudar a todos esses que estão aqui conscientizando, conversando, dançando, vivendo, cantando através da sua arte. Nós vamos nos amar. Porque juntos é que a gente vai desconstruir e construir. Sair da história irreal para a história real. Entende? É só tendo a Dragões como aliado. É fácil você dizer que uma nenê da onde eu vi, que uma vai vai, que uma mocidade, eles vão falar com prioridade. Não tem problema. Vamos aprender juntos. Eu também estou aprendendo juntos. É sobre isso. Essa é a história real desse país. A gente precisa juntos. A gente precisa ter o branco como aliado. Você entende? Não é para separar. A gente está indo para uma guerra. Não é para ser. Não é para combater. A única coisa que deve ser combatida é a injustiça. É o racismo. É o preconceito. É a intolerância. Mas a gente só vai conseguir vencer juntos. Então a Dragões está, sim, no seu devido lugar hoje. Como aliada. Minha, sua, sua. ajudando a construir uma nova história. E é para isso que eu estou aqui. Elas já falaram sobre isso. Mas a gente trabalha com uma questão de apagamento até da narrativa e de pesquisa para fazer isso. Como é que está para você trabalhar essa pesquisa? Porque a gente vai falar das histórias tanto da parte da virtude quanto da parte de serem reis e rainhas guerreiras. Como reis e rainhas que querem levar o seu reinado para longe. Como é que está para você essa pesquisa dessas narrativas, considerando esse histórico de apagamento que a gente tem do povo africano? É, na verdade, eu acho que é bem isso aí. É a gente, quando você fala do apagamento, é um grande resgate histórico. E mostrar que isso foi verdade, pessoal. Entendeu? É mostrar essa valorização. Então, nós estamos com um grupo de pesquisa, com o Rafael, com o Márcio, com o Chico. Nós temos um grupo que... E agora, a Simone, junto com a gente, é um engajamento total. Na verdade, é um trabalho de diversas mãos, diversas cabeças, pensando para mostrar um grande carnaval. Porque o papel do carnaval de uma escola de samba é esse, é o social. E você dá a oportunidade de pessoas que desconhecem. Algumas pessoas, quando viu a Cleóporta entrando, mas o Egito... O Egito é na África! Eu também! Tudo começou lá! Tudo começou por lá! Acabou de chegar no Egito, e aí a gente começou a entender que era preto. O Egito era preto. Então, na verdade, Simone, eu acho que nós estamos num momento... É um apagamento bem favorável para que a Dragões possa mostrar coisas que as pessoas desconhecem. Né? Mas esse apagamento, ele existiu. Mas existiu, tem um porquê. Tem um porquê nisso tudo. Né? E agora é a gente resgatar, através de um desfile de escola de samba, um desfile de carnaval. Hoje foi uma prévia de mostrar os reis e as rainhas do continente africano. E o que você falou vai ser verdade. Cada setor vai mostrar um a virtude, outro os guerreiros e os reis através de guerreiros mesmo, né? E é um continente inteiro para explorar. É um continente inteiro, né? Porque quando a gente fala de África, ainda existem pessoas que acham que a gente está falando de um país, mas a gente está falando de um continente com mais de 50 países e uma diversidade gigantesca. Muitos reinos, muita diversidade, muita pluralidade para mostrar. Realmente. Fim de evento aqui na Dragões da Real. É um enredo que vai resgatar essa narrativa que a gente sempre comenta, né? O povo africano, o continente africano, ele é descendente sim de reis, de rainhas. É um povo que foi escravizado, né? Depois, posteriormente. Mas que a ideia da escola é trazer essa narrativa de resgate de toda essa origem de reis e rainhas do continente africano. Então, o que me chamou a atenção aqui no evento, inclusive, é que a gente estava vendo a apresentação da comunidade. Em algum momento o palco se encheu aqui de integrantes vestidos de reis e rainhas, além das performances, dança africana, enfim. Mas Simone Sampaio e a filha dela, a Simone é a embaixadora especificamente desse enredo. E por que eu quis comentar isso? A Dragões da Real é uma escola majoritariamente branca. E trazer esse resgate, a escola abraçar esse resgate, foi um dos maiores pontos, um dos pontos mais altos aqui comentados, tanto pelo Jorge quanto pela Simone Sampaio. E eles vão trabalhar realmente no formato de trazer a Dragões como uma escola aliada, cumprir o papel de uma escola de samba e trazer a Dragões como uma aliada. No enredo que vai falar, desde a narrativa dos reis e rainhas virtuosos, né? De trazerem toda essa virtude dos reis e das rainhas africanas. Vai passar por um segundo setor da parte dos reis e rainhas guerrilheiros mesmo, com a força da guerra, com a necessidade de serem guerrilheiros para ocuparem seus postos de maneira eficientes. E vai passar também pela fase de reis e rainhas expansivos, onde eles realmente queriam levar esse poder, todo esse poder de reinado adiante, expandir o seu poder de reis e rainhas do continente africano. Então, o enredo vai passar por esses caminhos, de acordo com o Jorge Freitas. E eu estou muito na expectativa de que esse aprendizado, de que toda essa vontade que a Dragões da Real apresentou aqui, de abraçar um enredo como esse e de trabalhar nesse formato de aliado, seja bem... a gente consiga ver isso na avenida com essa potência que é da comunidade da Dragões da Real. Então, fico muito feliz de ter presenciado essa festa hoje, de estar com a comunidade nesse resgate. Sim, tudo vem da nossa origem, a origem africana que vem de reis e rainhas e África, uma constelação de reis e rainhas, é o que vai passar pelo AIMB em 2024 para a comunidade da Dragões da Real. Então, se você gostou dessa matéria, já deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque é óbvio que eu estarei com vocês em outro lançamento de enredo. Então, não deixe, não deixe de curtir mais carnaval, não deixe de se inscrever no nosso canal e eu vou aguardar vocês no próximo, porque tem muito mais, lançamento de enredo tem muito mais e eu amei estar aqui com vocês hoje. Um beijo e até a próxima!